Olá a todos, aqui é a Manu do Frases Fácil E no vídeo de hoje, gente, eu estou praticamente de enfeite já que nós vamos falar das coisas que eu estranhei no Brasil mas não eu, né, que ele estranhou no Brasil eu poderia também fazer o mesmo vídeo já que eu fiquei um tempão sem ir no Brasil faz muito tempo que eu já não moro lá mas vamos ver qual foi a visão do Jean-Michel, né da primeira vez que você foi no Brasil quando é que foi mesmo? em 2008 isso, em 2008, então vamos lá? e claro, para preparar o vídeo de hoje eu tenho aqui a minha colinha, tá gente porque nós fizemos um roteiro para fazer um negócio bonitinho e então vamos lá então, qual foi a primeira coisa que você estranhou no Brasil? calora oi? conta! dito por isso o calor quando eu cheguei no aeroporto, a primeira coisa, a bofatada de calor que eu peguei no rosto, né bofetada porque é muito úmido é, realmente na França sufocante a gente não estava acostumado com esse calor assim sufocante que a gente tem no Pará, tá gente? eu sou de Belém do Pará e a primeira vez que ele foi que ele foi para o Brasil ele foi para o Pará se bem que a gente fez uma parada no Rio, né? sim mas enfim estava calor igual e a segunda coisa que ele notou aqui, gente foi a infraestrutura das estradas então diga por isso a primeira vez que eu cheguei foi mais ou menos como aqui em Morreal, né? muita calçada em trabalhos e tudo buracos assim tempo de esgoto que sai disso da estrada e primeiro vez que eu peguei o ônibus que eu fui na traseira, né? catraca não tem na Europa ou fundibus ou fundibus não tem cobrador e tudo estamos na Europa e fui surpreendido fiquei no final do ônibus e o que foi muito interessante para um gringo como eu desse país é de ver todas as cabecinhas dos velhinhos das pessoas dos ônibus e... dum 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 onde é o lugar de segurança? isso não tem coloquei e o terceiro ponto que você tem quase já? são as caras com as vexas é isso, gente são carros com películas é uma coisa que é surpreendente também eu tinha esquecido desse detalhe surtout quando todas as caras têm películas pelicula isso mesmo pelicula em francês não se diz a parte dos cheveux vamos lá por quanto? e era por causa dos assaltos, né? e o quarto ponto você tem qual já? os vendedores ambulantes como você diz em francês? os vendedores de rua isso, os vendedores de rua então fale mais em todos os lugares vendedores que vende bala picolé polpa água pupunha não, obrigado quer bala? não, muito obrigado não não tem dinheiro tem dinheiro sim não enfim pronto enfim realmente isso é surpreendente mas é muito engraçado e a gente entende a necessidade várias vezes a gente comprava, né? com certeza absoluta amor oi aqui nesse patinho tem um monte de bala brasileira? sim são umas que eu trouxe do Brasil há dois anos atrás ok esse quinto ponto é ligado ao modo de funcionamento da rota que faz o ônibus, né? porque na França aqui no Canadá também funciona por hora da parada de ônibus, né? inclusive você chega numa parada e fica lá mais ou menos escrito fica lá escrito de alguma forma a que horas o ônibus vai passar mas no Brasil não é assim, né? meu pai era motorista de ônibus, gente um PRT, chauffeur de bus, né? antigamente então funciona pela rota global, né? tipo assim, eles têm um tempo para fazer a rota toda e por causa disso, como é que tem que fazer para fazer o ônibus para a água? e se você estiver na ponta da rota dele que ele está atrasado ou ele saiu atrasado da garagem, é? passou isso, passou e o sexto ponto, gente, é ligado à ausência de cinta de segurança dos bancos de trás inclusive dos táxis, gente, isso que estão escondidos no... estão escondidos, né? e por isso vamos fazer uma pequena simulação entrando num táxi e vamos lá ai ai perupe, taxista, por favor ah, vai ser bom, né? é... que foi? cadê o cinto de segurança? ah, já, não precisa disso aqui ah, não precisa disso ah, não precisa disso ah, não precisa disso pode parar, eu quero o cinto gente, ele fazia todos os taxistas desmontar os bancos de trás para liberar o cinto de segurança, vocês acreditam? ok é normal a segurança é a segurança ah, não precisa do cinto de segurança e o próximo ponto, gente, é ligado ao fato de não poder jogar o papel do sanitário dentro do sanitário, né? srto, durante seu pai Isso, isso, isso. Eu acho que entupiu o banheiro do sogro. E o próximo ponto tem a ver com o fato de ligar alguns aparelhos com fio descascado diretamente na tomada. Isso, ele vai fazer uma cena ilustrativa, vocês vão entender. Se tiver calor, pode ligar o ventilador. Ok. Só pôr na tomada. Eu não tô com calor. Gente, ele viveu isso exatamente na casa da minha tia. Eu tenho até uma foto, só que ele não dá pra mim. Eu não sei, ela tá lá na França. Dele assim, olhando pra tomada e me dando... Que negócio é esse? E o próximo ponto tem a ver com o cafezinho depois do almoço, né? Hum, ué. Porque na França, você sempre vai ouvir, um petit café, um petit café, um petit café. Sempre depois do almoço, etc, etc. Pequeno café. E eu perguntei, né? É, e toda vez que ele pedia um cafezinho na casa das minhas tias, em qualquer lugar, o pessoal tirava pão, ia buscar pão na padaria, bom, boa. E o último ponto tem a ver com o consumo de cerveja em uma festa, por exemplo. A gente chegou na casa da minha avó, tinha meus tios reunidos, e tava todo mundo bebendo, e perguntaram pro Jean se ele queria uma cerveja. Mas a gente vai fazer uma cena ilustrativa e você vai entender como aconteceu o negócio. E Jean, você veja? Ok, obrigado. Muito obrigado. Alguns tempos depois. Vazia? Hum, gostosa. Ah, gostou? Então toma. Pra acabar hoje? Agora? Gente, ele não sabia como recusar o pessoal. Ele acabava o copo, aí ia enchendo, acabava o copo e ia enchendo. E ele ficou agoniado, por quê? Porque a palavra provar é... Provar o quê? Provar o quê? Provar? Não, você tem que beber, tem que fazer festa. Você quer? Obrigado. Gente, vamos fazer um bônus de série ilustrativa do álcool. Testemunho de coisa que aconteceu realmente comigo. Verídico. Na casa da tia dela, pra fazer uns amigos desconhecidos. Ilustração. Uhum. Jean, o que é te dizer que tu é um cara muito cipático? Eu não te conheço, senão... Mas dá pra ver que tu é um cara legal e... Tia, muito... Meu amigo. Tu não vai ter tudo com o cara? Tia... Tia... É... É isso, é? É? Tia, eu vou aqui... Tô com sede. Tô com sede. Ele viveu isso, gente. Realmente. Tô com sede. Ai, lembranças. Gente, você tem um pouco da conclusão do início da minha história no Brasil, né? Depois de ter conhecido essa flor do céu. E espero que vocês tenham gostado. Tem ainda vários momentos incríveis que a gente poderá, quem sabe, contar daqui a um pouco. Então... Muito obrigado por seguir. Muito obrigado por... 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 Não esqueça de curtir esse vídeo. De compartilhar. De se inscrever. É... Se inscrever no canal e ser doitiva, né? E o Instagram é... Sabonete. Eu não. E o Instagram é... Sabonete. Sabonete. Eu disse Sabonete. Não, não é na chaîne. Não é na chaîne. Não é sabonete. É sabonete. Tu cliques sur t'abonete. Tu t'abones. Se você quiser sabonete depois, tu te sabones. E é mais tarde. Então, gente, obrigado por... Obrigada pela fidelidade de vocês e pelo apoio de todos e... À próxima. À très bientôt. Salut a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.